Mércia gosta de jogar na minha cara que eu nunca quis saber do nosso filho. Eu não sei como é que você pode ser tão fria. A verdade é que ela também nunca deu atenção pra ele. Eu não sei ser mãe. Mas dedicou a vida a me servir. A gente é parceiro nos planos, nos esquemas, nos desejos. A gente nasceu um pro outro. Mas e quando a cumplicidade se transforma numa ameaça? Eu sei de todos os esqueletos que você tem no armário. O jogo vira o tempo todo. Empregada só obedece. Na sua nova novela das nove. Em setembro. Mania de você. Se eu quiser, eu acabo com a sua vida.